Opa! Dicas do Rudimar! Falaremos hoje sobre um bocado de coisa de corte, ferramenta de corte. Aqui eu tenho um serrotinho de costa, um serrote convencional, uma serrinha de serra-ferro com arco, um arco de serra para serrar coisas maiores, com lâmina para serrar coisas maiores, aí tem a lâmina de serra mais grossa, que eu já falei no outro vídeo, e essas lâminas aqui, que são para esse arco maior, para que a gente usa cada coisa dessas aqui, e qual é o tipo de padrão de trabalho que vamos fazer com isso aqui. Então, fica comigo até o final, que eu vou jogar um pouco da minha experiência, para que você consiga entender para que serve cada uma dessas ferramentas, e qual é realmente que vale a pena ter em casa. Tem alguma que seja multifuncional, que tenha mais atributos, mais funcionabilidade? Vamos ver! Fica comigo aqui, vamos dar uma olhadinha! 1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Vamos iniciar pela serrinha de serra-ferro. Essa aqui é 32 o número dela, de dente. Ela está cortando para cima, de volta aqui, tem um lado do dente. Ela está dizendo aqui que a flechinha aqui, o dente corta para lá. Então, o certo dela, ela está com esse dentinho para frente. Essa aqui, não sei por que cargas d'água, está para trás o dentinho. Dá para enxergar aqui. É, está para trás, olha. Vamos ver se ela serra igual. Ela não serra igual. Essas lâminas de serra são pensadas, são fabricadas para um tipo de corte. O corte é feito com força em cima do arco de serra, fazendo toda a força em cima dele, para a frente. Então, ela tem que estar com o corte certo, com os dentes para frente, que é o dente que faz o corte. Vamos ver como é que fica, então, agora eu troquei, porque quando foi colocada, possivelmente a pessoa não se deu por conta, ou estava agastro ali, a flechinha não estava mais ali. E aí ficou para trás o dentinho. Tem que observar esse tipo de coisa. Vamos ver como ela fica agora para cortar. Aí, olha, pode fazer toda a força para frente. Para poder ter um bom corte, tem que ser toda a força para frente mesmo. Sempre usando todo o corte da lâmina. Para que a gente consiga aproveitar todo o corte, sem perder o fio dela. Feito. Essa, essa ferramenta, essa lâmina serra, 32 dentes, não tem mais a especificação, mas aqui tem. Aqui é a RS 12-18, essa aqui é a RS 12-32. Própria para ferro. Essa aqui é 24, é 18, quer dizer, tem a 18, tem a 24, tem a 30, é 32. Tá, essa 18 aqui é própria para cano. Para ferro ela vai cortar? Vai, vai cortar o ferro. Só que ela vai quebrar dente. Ela vai começar a quebrar os dentes, porque como o dente é maior, e o ferro já é uma coisa mais dura, um material mais duro para ser cortado, ela vai quebrar dente. Então, essa daqui serve para quê? Para cortar madeira e cortar cano. Bom, troquei aqui então a serra. Agora vamos fazer um corte num cano de PVC. Um cano PVC, cano de plástico, ou uma barrinha de alumínio, que é um material mais macio, para que ele corte para o dente maior. Então funciona bem. Vamos fazer então um teste aqui agora. Um, dois, três, come on! Funciona muito bem para o alumínio. Cortou rápido, cortou com acabamento, e sem estragar o dente da serra. Por quê? Porque é um dente maior, então funciona muito bem para isso. Um, dois, três, come on! Corte preciso. Corte no cano. Funciona muito bem, rápido de cortar também, porque o dente são maiores, corta mais rápido. Uma peça de madeira, tem que fazer um forrinho, por exemplo aqui, ó. Um, dois, três, come on! Come on! Come on! Come on! Dá um pouquinho de rebarba, dá sim, porque é madeira, madeira dá rebarba, tem que dar uma lixadinha depois. Mas o corte muito bem feito, corte bem lisinho. Um, dois, três, come on! Come on! Come on! Come on! Os dois cortes ficaram bem feitos o corte. Ficou mais limpo esse corte com a serra mais fina, lógico, né? Mais fino o corte. Só que eu tive que fazer pelo menos umas sete ou oito braçadas a mais para conseguir chegar no mesmo tamanho de corte. Por quê? Porque o dente da outra é mais grosso. Até dá para ver pela grossura do corte, ó. É mais fininho e mais grosso. O corte com a lâmina mais fina, com o dente mais perto um do outro, fica mais acabamento. Só que eu tenho que fazer muito mais força de corte. E o outro, que é o dente mais grosso, mais longe um do outro, faz todo o trabalho também. Só que com bem menos braçada de força. Continuando o nosso trabalho, com serras, pequeno porte o acabamento. Isso aqui é um serrote de costas. Por que é serrote de costas? Porque ele tem as costas dele aqui, assim, ó. Sem as costas dele. Deixa eu tirar as costas. Ele é uma ferramenta para acabamento. Uma ferramenta fina, bem fininha. E ele tem as costas exatamente para sustentar ele. Ele fica muito macio. Bem maciozinho. Aí ele não tem firmeza para fazer um corte reto. Com as costas, ele tem uma firmeza para um corte reto. É uma ferramenta mais pesada. Então eu faço o corte mais fácil. Essa aqui é a mais grossa. A de 18 dente. Essa aqui é 32. E esse aqui é o serrotinho de costas. Então ele dá uma serrada mais bruta. Mas ainda assim é acabamento. Tem acabamento. Vamos testar agora com serrote grande. O serrote deixa bem a desejar o nosso corte, ó. Para que serve o serrote? O serrote é um trabalho mais bruto. Então ele ele é feito para abrir madeira. Como assim abrir madeira? Como é que a gente abre madeira? Então o serrote, ele abre para abrir as peças mais ao comprido. Fica bem mais fácil de trabalhar. E para madeira um pouco mais bruta, ó. Então aqui atrás ele dá uma uma rebarba e abre com mais facilidade. Um corte mais bruto. e um corte mais limpo que o serrotinho de costas. Ó. Então o que que só que lógico eu sofri bem mais com o serrotinho de costas do que com o serrote grande para cortar. Porque a madeira o corte ele é propício para isso. Ele corta mais rápido mas é um corte mais bruto. Vamos ver os outros agora. 1, 2, 3, come on! Aqui temos o último corte. Que é o corte depois de aquela lá com aquela lâmina, ó. Bem limpinho do lado de cá. As duas todas elas deixaram a desejar, ó. Fizeram todos os cortes eram lambança. E essa daqui que um lado fez lambança e não é muita coisa porque os outros todos eles fizeram bem mais, ó. Na saída da serra. Aqui na entrada da serra então o corte está limpo e esse aqui está limpo também, ó. Que é o da serra bem bem fininha aquela de serra ferro. Então fica a dica aqui, ó. Qual é a ferramenta para nós trabalharmos que realmente possa nos dar uma uma ajuda melhor no nosso dia a dia. Esse arco de serra podendo trocar com essa aqui que é mais grossa. Essa aqui e provavelmente vai ter outros dentes ou tamanho de dente melhor. E esse arco de serra ainda vem acompanhado com uma mesa que dá o ângulo de meia esquadria e corte reto. Isso é uma ferramenta muito completa. Ferramenta barata muito completa fácil de ter em casa fácil de guardar e fácil de usar. Não precisa luz não precisa nada nesse sentido. Precisou cortar um galho de árvore lá na rua bota essa lâmina aqui vai lá e serra o galho de árvore. Muito mais fácil trabalhar e bem mais econômica. fica a dica se gostou compartilha com um amigo se inscreve no canal se não está inscrito ainda clica lá no sininho para você ser notificado de cada vídeo que eu faço e fica ligado que amanhã tem mais. Até amanhã! Tchau! 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 Tchau!